Você já deve saber que em junho de 2019, o governo aqui do Rio de Janeiro sancionou uma lei que proíbe a distribuição gratuita das sacolinhas de mercado, aquelas clássicas sacolinhas brancas, para todo mundo. No lugar dessas sacolinhas, eles colocaram uma sacolinha verde, de um plástico verde, que eu acho esse nome péssimo, porque induz ao consumidor achar que esse plástico verde é da natureza. Ou melhor, que ele vai ser compostado ou que ele vai ser biodegradado. Pensa que nos primeiros seis meses de implementação da lei, quando a sacola ainda não estava sendo cobrada, porque ela começa a ser cobrada agora em janeiro, a gente já evitou a distribuição de um bilhão de sacolinhas. Então fica aí comigo, se inscreve no canal, que eu vou comentar os comentários que vocês fizeram por aqui ou no Instagram acerca desse tema que eu acho que é o mais popular e polêmico do Menos um Lixo. O que fazer na vida sem a sacolinha do mercado? Outro comentário. Tem que ver essa lei. Cobrar do consumidor não é uma coisa boa, pois no supermercado não é só a sacolinha plástica que levamos pra casa, e sim vários tipos de plástico, embalagem de alimentos, tipo carne, arroz, aveia. Isso deve ser cobrado do estabelecimento e não do consumidor. As famílias com vulnerabilidade não têm sequer condição de ficar comprando sacola. Bom, vamos lá. É muita ingenuidade a gente achar que antes essas sacolinhas não eram cobradas da gente, né? Quem pagava essa conta era a gente. Só que ao invés de a gente pagar claramente, eles pegavam assim. Ah, a gente gasta um milhão de reais por mês com sacolinha. Então a gente vai diluir isso, sabendo que uma pessoa compra em média cinco produtos a cada cinco produtos. Então a gente vai diluir esse custo. Cinco produtos é igual a uma sacolinha. Então a gente estava pagando, só que no custo dos alimentos. Agora, pela lei, eles só podem cobrar exatamente o preço de custo, que é um outro comentário. Eu entendo que seja necessário, mas não compreendo porque cobrar do consumidor continua sendo plástico e o mercado é quem ganha. Então o mercado não ganha porque eles não podem ganhar. Só que eu concordo que continua sendo plástico. E nesse caso, eu acho que não é legal a substituição de uma pela outra. No sentido de impacto ambiental do plástico. Mas o fato de ser cobrada faz com que já tenha tido uma grande diminuição porque as pessoas começam a levar suas ecobags. Elas começam a levar outras sacolas. Eu sou totalmente a favor do meio ambiente limpo e saudável, mas ninguém se coloca no lugar das pessoas que comercializam as sacolas plásticas, as fábricas que produzem. Muitas pessoas vão ficar desempregadas se as sacolas não forem mais produzidas. Sou uma pequena empreendedora do ramo, tenho duas filhas e uma casa para dividir contas com meu marido. Se o comércio das sacolas acaba, eu vou viver de que num Brasil com uma alta taxa de desemprego como essa? Nós queremos o melhor sim, mas temos que nos colocar no lugar de cada um. São muitas pessoas que colocam a comida na mesa através daquelas sacolas que destroem o meio ambiente. Não tem outro caminho. A China, o país mais populoso do mundo, até 2025 vai banir todos os descartáveis de uso único. Eu acho que a gente vai ter que começar a se adaptar a uma ideia de que os empregos de 2050 não foram criados ainda. São muitas as coisas que estão mudando. E nesse caso, a gente está falando de algumas pessoas que são empreendedoras e trabalham nessas fábricas. Essas fábricas vão precisar se adaptar, talvez, para produzir sacolas de papel ou de outros tipos de plástico que estão sendo criados, que sejam, de fato, compostáveis, de fato, biodegradáveis e que a gente vai poder usar esse polímero. Mas, na real, na real, na real, a gente tem que começar a pensar que, talvez, essa fábrica que tenha 10 pessoas, 20 pessoas envolvidas, o custo sistêmico para todo o resto da população e para todos os seres que não pediram para morrer asfixiados por uma sacolinha plástica, a gente precisa começar a pensar nisso. Quem paga esse custo? Essa, para mim, é a mensagem mais importante do milênio, se a gente quiser sobreviver e, principalmente, dessa década. As nossas escolhas todas têm que ser em prol do coletivo, senão a gente não sai daquilo que trouxe a gente até aqui. A gente vai ter que se adaptar. E no mercado acontece assim mesmo. A gente tem que se adaptar. Profissões, fábricas, produtos deixam de existir, se tornam obsoletos e outros são criados. Então, infelizmente, eu não tenho outra resposta, senão que a gente vai ter que, sim, mudar algumas fábricas, algumas matrizes, a matriz energética. E quantos outros empregos estão surgindo justamente por conta dessa nova economia que está surgindo também. E essa, para mim, é a lei máxima do universo. Do universo, sim. Está tudo em movimento sempre. E, para terminar, eu acho uma palhaçada, bondade disfarçada, que só vai beneficiar os próprios donos de mercado e os grandes fabricantes de saco plástico. Pobre não compra saquinho de lixo para descarte, não. Pobre reutiliza esse saco de mercado. Agora vão ter que ceder a compra de sacolas plásticas e dar dinheiro para os grandes fabricantes. Afinal, onde vão jogar o lixo fora? Os mercados descartam uma quantidade absurda de plástico, engradados, refrigerantes, sem contar as frutas e legumes que eles já vendem, cortados e são embalados em saco plástico, bandeja de isopor. Enquanto isso, tem vários bairros mais pobres da Baixada Fluminense que nem coleta seletiva tem, nem saneamento tem. Estamos de olho. Acho super importante essa colocação de que, sim, a gente ainda tem um problema estrutural de coleta seletiva, de saneamento e de tudo isso. Como é que a gente resolve? Pressionando quem a gente elegeu. Esses pobres que não têm saneamento, que não têm coleta seletiva, eles votaram em alguém. E esse alguém prometeu coisas para eles. É hora da gente cobrar dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que começar a exercer a nossa força de cidadão mesmo, sabe? Ir lá e cobrar. Imagina todo mundo unido o quanto não consegue, se a gente se unir e pressionar, a gente consegue mudar qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já falei aqui em cima de outras alternativas. Inclusive, a compostagem, que ela é baratíssima. Você reutiliza latas de margarina, baldes de margarina, baldes desses grandes que os restaurantes se desfazem, né? Descartam. Sugiro até olhar a Revolução dos Baldinhos. É um projeto lindo que foi feito numa favela, só de compostagem na favela para reduzir os ratos. Porque mesmo com o saquinho plástico lá em Florianópolis, a quantidade de ratos era enorme por conta do lixo descartado em qualquer lugar. Na favela, que tem muito mais problema de coleta, e eu sei disso. E o saquinho, justamente nessas comunidades, é o maior causador de enchente. Então, eu gosto sempre de lembrar que Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, foi o primeiro país do mundo a banir saco plástico, sacolinha de mercado. Por quê? Porque as pessoas jogavam em qualquer lugar. Tinha problema também, parecidos com o Brasil, né? De coleta, das pessoas jogarem no Rio e tal. Começou a entupir bueiro. Teve uma enchente épica em Bangladesh que matou algumas milhares de pessoas. Depois desse dia, o governo falou, não. Se a gente não tem responsabilidade no descarte dessa sacola e não tem uma estrutura no país ainda, a gente não pode deixar as pessoas morrerem, os animais morrerem. As enchentes, muitas vezes, são causadas por esses mesmos saquinhos. E aí, eu não preciso nem dizer quem se prejudica mais. Então, de novo, gente, eu estou aqui dizendo para a gente trazer um olhar sistêmico. Não é a única solução? Não é. Deveria ser um saco, de fato, compostável e biodegradável no lugar desse? Deveria. Eu também acho. Parte boa dessa lei, diminui o consumo. Zera? Ainda não zera, mas já diminui. A outra parte é que a gente vai ter que usar a nossa criatividade. E olha que oportunidade para exercer o nosso papel de cidadão, se organizar nas associações de morador, se organizar nos bairros, se organizar com as pessoas que a gente conhece e cobrar daquelas pessoas que a gente elegeu, que, de fato, elas trabalhem para a gente. Afinal de contas, nós pagamos os salários de todos os políticos do Brasil. Vamos lá, vamos começar a ver que juntos, de fato, não somos mais fortes, somos imbatíveis. Espero ter ajudado, aguardo os comentários, sei que esse tema é polêmico. E peço, novamente, para a gente tentar ter uma visão sistêmica das coisas. Porque, se a gente tiver uma visão muito curto prazo, e lembrando que a gente sempre descartou resíduos a vida inteira, antes dos últimos 50 anos, sem saco de lixo, plástico, não esqueça que a gente criou um site com várias outras respostas a várias perguntas, soluções e o cupom de desconto para quem quiser comprar as sacolinhas biodegradáveis da OECO. Eu curto muito. Enfim, é um comecinho. Tchau. Obrigada.